Música Esse é um momento muito especial para nós, porque é a inauguração do segundo ano de atividades do EPC, que é uma plataforma cuja proposta é perene, ou seja, ela é uma plataforma empresarial permanente para capacitar o setor privado nas questões relacionadas à mudança climática, análise de risco e ainda assim promover outras frentes que vão depender, vão mudar ao longo do tempo em função do desenvolvimento do tema no Brasil. Música Se nós pensarmos que, no mínimo, o mundo vai ter que cortar as suas emissões de gases de efeito estufa, a metade em relação a 90 em 2050, é um esforço brutal. Se os países desenvolvidos que, em tese, já têm infraestrutura e tal, não precisariam aumentar suas emissões e têm como meta diminuir, não conseguiram fazê-lo domesticamente, vão cumprir os seus compromissos com o mercado. Mas, do ponto de vista de emissões locais, não conseguiram reduzir. E, se nós temos a intenção, que é razoável, de tirar grande parte da humanidade da pobreza e da miséria, então, este é, de fato, um desafio monumental. Música